O próximo candidato, bem-vindo seja o Czar de Apar. Não! Da Espanha! Brinks, vamos! Como fez isso? Minha trininha, o balé roxo, permita-me demonstrar. Me levanta assim. Quem é agora o campeão, meu camarada? Socorro! 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 Ah, mas que reviravolta! Tremenda velocidade do Czar Bizarro! Esperem! Não pensem que o tripulador já perdeu. Mamãe! Por que eu não pensei nisso há mais tempo? Oh, mas o que é isso, senhoras e senhores? Agora será o fim da luta, sem dúvida. Parece que ele enfrentará... Atenção! Mamãe! Calma, meu filho! Estão todos olhando! Algo imédito nestas lutas! Será que a mãe dele conseguirá derrotá-lo, minha gente? Sente-se bem aqui onde é seguro, mãe! Puxa vida! Tenho certeza que é seguro, filho! Tenho ouvido falar muito em acidentes com essas cadeiras! Ah, mamãe! Mamãe, tem toda a razão! Esta cadeira poderia machucar você! Opa! Me seja gentil e apa em meu livro de bolso, meu querido! Mamãe, tenho que voltar à luta! Por que eu não havia pensado nisso? Meu filho, obedeça a sua mãe! Você precisa descansar! Houve uma coisa inédita! A mãe do triturador está fazendo ele tirar uma... Sonequinha! Mas, mamãe... Esqueça, entende e dorme! Agora fecha os olhos! O campeão está agora na lona! Acompanhe a contagem comigo! Quer ver? Um... Dois... Três... Defora! O triturador acaba de ser incrivelmente derrotado! Agora eu quero que todos saiam em silêncio... Para que meu filho não desperte!